O Sino Rachado Eu olhava havia a história do sino do sino rachado o sino rachado portanto a igreja rachou e e claro que o sino é uma peça preciosa é uma peça cara mas quem é que arranjou o sino até que os senhores lá da terra pensaram não, nós vamos arranjar o sino enfim, quer dizer orientaram-se as pessoas tirou-se o sino da torre e levou-se lá para as oficinas desses senhores fizeram os preparativos e acabaram eles de remendar o sino este foi este este ato reventar o sino partido foi um ato que transformou-se quase no mito o homem conseguiu revendar o sino o 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